Vivemos em um mundo em constante transformação, a cada segundo algo evolui, algo se modifica. A vida nos convida a seguir em frente, estar em movimento, para não ficarmos em nossa zona de conforto. Mas o que é o movimento? Movimento é a ação de mover algo. Movimentos estão presentes nas mais diversas atividades humanas, no cotidiano, no trabalho, no lazer e no esporte. Desenvolver e divulgar tendências ou doutrinas também pode ser considerado como movimento. Em ambos os casos, podemos considerar correr como um movimento. Mas o que é correr? Correr é uma forma de se deslocar entre dois pontos. Correr é um modo de competir desafiando adversários e a si mesmo. Correr é uma forma de melhorar o condicionamento. Correr é uma maneira de se socializar. Correr é uma terapia. Correr é uma estratégia para o emagrecimento. Correr é uma das armas usadas no combate a doenças. Correr é ser livre. Enfim, correr é um estilo de vida. E nós concordamos com isso. Somos amantes e adeptos na corrida. Acreditamos que a corrida tem um poder incrível de modificar vidas. Um sentimento que só quem corre consegue compreender. Por isso, criamos esse canal. Para dividir informações, instruir e incentivar todos os amantes da corrida e futuros amantes da corrida. Bem-vindo ao canal Fortelec. E aí Legenda por Sônia Ruberti